É hora de mostrar os óculos mais lindos da face da terra, porque hoje essa bandeja está cabrachada. Vinha armada, você viu? Meu Deus, gente, olha aqui, ó. Eu, claro que eu já sei quais são os meus prediletos, um é esse aqui. Daí, como a gente também gosta de uma coisa chamativa, o outro é esse aqui. É, esse é, vermelhinho. E eu acho que eu posso escolher também um transparentinho para ser o meu predileto. Qual? Peraí, Gustavo. Esse, viu? E direto, ó. Eu sei que tu gosta desse aqui. Ah, esse aí eu amei também. E esse aqui eu amei de paixão. Olha aqui. Veste super bem, né? Lindo, né? Não, vocês estão com uma variedade, não é, Gustavo? Que sempre tem novidades. E olha, eu te disse, cara, a gente fez a reforma da loja e faltou espaço. Tanto que a gente fez algumas ações essa semana, né? Pois é, e é sobre isso que a gente vai falar também, não é, Gustavo? Mas antes a gente vai falar aqui, ó, desse mix maravilhoso de armações que o Gustavo trouxe hoje. E que elas podem ser suas, não é? A gente sabe que o óculos é uma assinatura de estilo, não é? E ele sempre complementa o visual. Não é porque é óculos de grau que a gente tem que colocar qualquer coisa. Não é? Afinal, ele está no lugar que mais aparece que é o rosto. E sabe, Carmen, que as pessoas às vezes ficam com medo de vir até Porto Alegre, comprar e não receber na hora, né? O que a gente faz? A gente faz o óculos, principalmente clientes do interior, e a gente atende muito no interior. E nós entregamos via SEDEX, via rodoviária, como o cliente preferir, né? Quando der, a gente faz o atendimento do domicílio. Então eu vou aproveitar, Gustavo, pra dar um recadinho ao interior que nos vê agora pela TV aberta, não é? Pela Masper TV. A fábrica dos óculos pode lhe atender, sim. Se você não vier a Porto Alegre, você pode mandar por WhatsApp, manda foto. Tu, Gustavo, tem um olhar, assim, muito treinado pra saber qual o óculos ideal pra você, mas tenha certeza de que está fazendo com uma empresa séria. Uma empresa que já é a segunda geração, que está comandando, tá? Com profissionais extremamente qualificados e o melhor. Você vai estar comprando o melhor produto pelo melhor preço e ainda pode pagar em 10 parcelas, não é? Tu sabe, cara, isso é muito importante. Tem clientes que chegam lá na loja com óculos quebrados, né? Foi o que aconteceu contigo essa semana. Pois é, eu até estava com vergonha de dizer. Mas o que aconteceu contigo foi um acidente, tá? Foi um acidente. Mas tem clientes que compram, às vezes pagam baratinho, sabe? Aquele baratinho que às vezes sai caro. E do nada estoura a armação. Esse é o tipo de material, né? Claro. Então o que a gente faz é trabalhar com os melhores materiais pra que não aconteça isso. Até a próxima troca de receita do cliente, ele tem que estar com o óculos intacto, né? É, sem dúvida. E a gente dá garantia. E o que acontece, às vezes, os clientes chegam lá e dizem assim, ó. Não, lá naquela ótica tal, lá onde eu fiz, eu não boto mais os pés. Porque olha só, não faz nem um mês que eu comprei e o óculos já arrebentou. Claro. Aí a gente até faz um conserto ou adapta a lente dele numa loja. Sim, mas vocês não podem responder por outro cliente. Não posso responder por outra empresa, né? Empresa, não é? Mas se você comprar direto na fábrica dos óculos, com certeza não vai ter esses problemas, essas incomodações. Porque a fábrica dos óculos procura, através da sua experiência, da antiguidade da loja, trazer produtos de extrema qualidade e lhe dar a melhor orientação. Isso, então, é um recado que nós estamos passando pros nossos novos telespectadores que estão nos vendo pela TV aberta. Então, você pode ter fábrica dos óculos com você, toda essa qualidade da fábrica dos óculos. Isso aí. Ou vindo a Porto Alegre, ou mandando pro WhatsApp e a fábrica dos óculos envia pra você. Por essa, assim, ó, eu assino muito embaixo e se não mandar, pode cobrar de mim, né? Pode cobrar. Porque eu respondo. Não, mas isso é questão de confiança, não é, Gustavo? Claro, tem confiança, né? A gente sabe o trabalho que os teus pais tiveram lá no início. E a gente tá continuando. Pra manter a fábrica dos óculos uma empresa extremamente idônea, não é? E que ela marque o seu espaço aqui no Rio Grande do Sul, né? E a gente fica muito feliz de poder comunicar uma marca e uma empresa e profissionais tão competentes como essa equipe da fábrica dos óculos. Você pode comprar fábrica dos óculos direto na loja que fica na Berlim. De encontro com a Nova Iorque. É uma quadra da Benjamim Constano. Sábados trabalha até o meio-dia. Isso. E tem bastante lugar pra estacionar na frente. Ou então você pode chamar a fábrica domiciliar. A fábrica dos óculos domiciliar. A fábrica dos óculos vai até a sua casa. Com mais de 100 opções. Não é dentro daquilo que o cliente pede. E você tem que estar com a receita. Isso é importante, não é, Gustavo? E depois, ó. É só se deliciar com esses óculos aqui. Porque é um mais lindo do que o outro. E lembrando que a fábrica dos óculos tem as melhores marcas e tem óculos pra todos os bolsos. Então é impossível você sair de lá sem um óculos pro teu estilo. E que entre dentro do teu orçamento, não é? É isso? Temos mais pra falar? Ah, temos. Temos. Agora sim. Agora vem a hora do nosso ficar no sério. A fábrica dos óculos fez uma ação solidária, linda, deixando uma cesta na frente da loja com armações novas que iam ser descartadas, armações mais antigas, pra quem precisa de uma armação e não tá em condições de comprar. Funcionou com muitos, mas tiveram pessoas que foram até a fábrica dos óculos e encheram as sacolas de armações. Pessoas que nem necessitavam dessas armações, seja pra venda ou pra qualquer coisa. Porque a gente fez de coração, né, Carmeira? Com certeza. Poderíamos ter levado pra algum lugar e ter doado todas, né? O que a gente fez? A gente botou na frente da loja pra que cada pessoa que passasse, e ali tava escrito, né? Cada pessoa pegava um. Pegava um. É uma questão de consciência. Consciência. Não tinha ninguém cuidando. Só que, infelizmente, hoje aconteceu de uma pessoa ir lá e passar a mão em um monte de armações. Não deu tempo nem da gente falar, sabe? E eu acho que isso fica na consciência de cada um, que sabe que está tirando a oportunidade de quem precisa poder adquirir, né? Quanto a gente precisa, a gente foi obrigado a contar, né? Tirar porque nem... Mas parabéns pela ação de vocês, e eu acho que esse recadinho que a gente tá deixando aqui vai mexer com a consciência das pessoas, né? Essa semana foi um dia que foi uma centena de pessoas, viu? Que legal. Tinha bastante gente pegando lá, e como a gente fez reforma na loja, a gente ficou sem espaço, nós precisamos fazer o bem e nos ajudar com o espaço, né? Não, e vocês têm também essa veia, essa da ajuda, não é? A família é extremamente espiritualizada, não é? A família sabe que precisa, muitas vezes, atender a necessidade do próximo. E essa foi uma ação que a Fábrica dos Óculos fez de todo o coração, mas infelizmente tem pessoas que se aproveitam. Não é? Parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado.